Apreensão recorde de maconha. Após a denúncia, a polícia militar encontrou 57 quilos da droga na noite de ontem em Santa Maria. Confira os detalhes na reportagem de Larissa de Paula. Desenrola na tela, Neto. E adivinha quem saiu da moita? Um traficante que escondeu 57 quilos de maconha em um matagal perto do condomínio Porto Rico, em Santa Maria. O 26º Batalhão de Polícia viu dois homens em atitude suspeita. Ao se aproximarem, um dos bandidos conseguiu fugir, deixando o comparsa ser preso sozinho. O bote ocorreu depois de uma denúncia anônima. Essa foi a maior apreensão de maconha do início desse ano. Durante a abordagem, foram encontrados dois tabletes de maconha. E nas proximidades do local da abordagem, também foram localizados os outros 55 quilos da droga. Totalizando aproximadamente 57 quilos de maconha. Além da droga, foram localizados uma espingarda de pressão chumbinho e duas balanças de precisão. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de substâncias de entorpecentes. E aqui, na 5ª Delegacia de Polícia, outros dois traficantes foram presos. O tático operacional rodoviário prendeu um traficante com mais de 3 quilos de maconha e apreendeu 300 gramas de cocaína. A droga estava escondida no carro abordado. E o traficante disse que comprou a erva em Ceilândia para revender em Planaltina de Goiás. E ainda tem mais. A polícia não deu pano para a manga e prendeu um motociclista ao fazer delivery de cocaína, maconha e êxtase na Asa Norte. Além da droga, o criminoso estava com R$ 950,00 em dinheiro. E como aqui a catraca gira e os traficantes rodam, os três foram presos e autuados por tráfico de drogas.